Olá pessoal, neste vídeo estarei mostrando para vocês como configurar e instalar esse vídeo porteiro Wi-Fi da Zemsmart, que não deixa de ser uma campainha. Com ele você poderá visualizar as imagens de quem passar na frente ou atender por vídeo quem tocar o botão da campainha. Antes de começar esse vídeo, eu peço se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Você se inscrevendo me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo bem legais aqui para vocês, assim como esse. E também me siga lá no meu Instagram. A Zemsmart me enviou esse vídeo porteiro, caso você tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, aqui na carta você já pode ver que é um vídeo porteiro smart, conecta pelo Wi-Fi 2.4 GHz. Você tem a opção também de utilizar baterias de 3.7 volts, tem um ângulo de 166 graus e também áudio bidirecional. Você consegue falar e ouvir quem tiver do outro lado também, quem tocar a campainha. Aqui eu tenho já o manual de instrução. Vou fazer toda a instalação e a configuração dele. Ele vem com dupla face para você colar ou parafusos para você fixar na parede ou na sua porta. E aqui eu tenho a campainha interna, que é o módulo de campainha. Somente isso que vem aqui na caixa. Essa peça aqui é para você fixar na parede ou na madeira. Aí você trava o seu vídeo porteiro aqui e com o parafuso aqui na parte de baixo. Olhando aqui na parte de trás, eu tenho o botão de reset. Aqui eu tenho esses conectores, que você também pode colocar dois fiozinhos aqui, uma fonte de 5 volts, para fazer a conexão elétrica também. E aqui tem um diferencial que você também pode utilizar como se fosse um carregador de celular aqui. Tem uma porta micro USB aqui. E aqui é o botão de antivandalismo. Se alguém tentar arrancar ele, ele dispara um alarme para você lá no seu celular. Então eu tenho esse botãozinho aqui de segurança. Abrindo aqui, eu tenho aqui o compartimento de baterias. Ele utiliza duas baterias, tá? Eu tenho aqui as baterias, você pode comprar junto com o kit ou é opcional. Você pode utilizar as baterias ou não, você pode comprar aqui mesmo, tá? Utiliza a bateria 18650 de 3.7 volts. Esse modelo utiliza duas baterias. Aqui na parte de dentro é para você colocar cartão de memória para gravar diretamente nele. Também pode gravar na nuvem, mas você tem que assinar um pacote. E aí o cartão micro SD vai aqui. Como eu mostrei agora há pouco no detalhe. Aqui na parte frontal, eu tenho aqui o sensor de movimento, a câmera, o botão aqui da campainha. Quando você apertar aqui, vai tocar no seu modo interno e também no seu celular. Eu tenho aqui o microfone e aqui a saída de áudio que será transmitida de quando alguém estiver conversando com você. Então, é bem simples de fazer as configurações aqui dele, tá? Então, olhando aqui também, ó, isso aqui é a campainha, o módulo interno. Basta você plugar na tomada, o padrão aqui brasileiro já, tá? Aqui tem o falante aqui também, aqui botão para você trocar as músicas aqui e esse botãozinho para você fazer o pareamento lá no seu dispositivo. Então, é bem simples também. Vou colocar aqui a bateria. As duas aqui, né? Vou colocar a tampa. Olha, ele já acendeu aqui o LED azul. E aqui para você só plugar na tomada. Pronto, para você fazer o sincronismo com ele, basta você apertar aqui o botão e segurar até o LEDzinho aqui ficar azul. Então, ficou azul, vem aqui, aperta o botão. Pronto, está configurado. Bem simples. Agora, se eu tocar, já está tocando. Aqui eu consigo trocar as músicas. Pronto, ficou desse jeito aqui os toques, tá? Olha, ele está pedindo para parear com o Wi-Fi, né? Para você fazer a configuração. Você clicou aqui e já toca lá na sua campainha interna, tá? Agora, basta conectá-la no aplicativo e já vai terá todas as configurações na sua mão. Para adicionar no aplicativo, você pode utilizar o aplicativo Tune Smart ou Smart Life. Ele já está resetado aqui, mas caso não esteja resetado, você vem aqui no botão aqui atrás, aqui, ó. Eu botei o botão reset. Aperte ele até ele começar a falar. E o LEDzinho aqui começar a piscar. O próprio sistema foi resetado, foi o que ele falou. E aí você vem aqui no canto direito, aqui, ó, em Mais. Aí você vem em Vídeo e Vigilância. Vem aqui em Campainha Inteligente. Vai perguntar se o LEDzinho aqui está piscando. Só você confirmar aqui e dar um Próximo. Só aceita a rede 2.4 GHz. Você já utilizou alguma vez? Seus dados já vêm. Vamos em Próximo. Basta você apresentar o leitor de QR Code. E vai perguntar se ouviu um Bip. Só dizer que sim. Pronto. Já encontrou. Veio aqui como Smart Video Doorbell, que seria um vídeo porteiro, né? Só dar em Concluído. Aqui em Concluído, você pode ver que ele já apareceu a imagem. Eu consigo ouvir tudo o que estiver transmitindo do outro lado, clicando aqui nesse alto-falante. Vou desativar para não ficar dando microfonia. Aqui eu consigo falar com quem estiver lá do outro lado. Oi. Como estou muito próximo, aqui está dando a microfonia. E aqui eu consigo tirar uma foto. Depois eu mostro para vocês aí a foto. E aqui consigo gravar também tudo o que estiver sendo transmitido lá da frente. Posso reproduzir a gravação na nuvem. Aqui eu vejo o álbum aqui das fotos. Eu consigo ver todas as filmagens aqui. Então basicamente é isso aqui. Eu tenho a imagem aqui que eu posso controlar HD ou SD. Aqui em Editar, eu tenho todas as configurações do dispositivo. Tem aqui a parte de cenas, aqui. Aqui é o sensor de movimento. Eu posso deixar aqui alto, médio ou baixo. Porque se passou alguém na frente, eu vou receber um alerta no celular de quem passou e tudo mais. Ou já tira uma foto ali e já fica gravada aqui no cartão de memória. E a parte aqui do gerenciamento de energia aqui. Está com 60% com essa bateria. Eu também posso utilizar este cabinho aqui, que é o micro USB. E aí eu posso também carregar ele por aqui, tá? Vem aqui, ó. Coloco aqui. Vamos ver aqui que ele vai mostrar que está carregando aqui. Vamos voltar lá na tela inicial. Para fazer que está carregando aqui. Então só isso aí. Nas configurações aqui, eu tenho a parte de cartão de memória aqui. Eu adicionei, já mostra tudo aqui. Eu tenho cartão de 2 GB. Estou sendo aqui o que está sendo utilizado. Posso comprar no serviço aqui. E compartilhar também com outras pessoas. Basicamente é isso. Mas tem muitas funções aqui que dá para fazer, tá? Então vamos fazer um teste aqui. Estou aqui na minha tela inicial. Vou tocar aqui a campainha. Ó, já aparece aqui uma ligação de vídeo aqui. Eu posso recusar ou aceitar aqui. Então eu clico aqui em aceitar. Como está muito próximo aqui, aí está dando microfonia. Funciona perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Beleza? Então muito obrigado e até o próximo vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal.